E fala galera, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo, pessoal, eu vou estar te ensinando aí a como você pode estar rastreando as tuas compras aqui na Shopee, beleza? Pra você estar sabendo aí que dia que vai chegar no correio ou até mesmo na tua casa Então, pessoal, pra quem ainda não conhece o que é a Shopee, o que é isso É um aplicativo aqui, uma loja online, onde você pode estar comprando produtos aqui de toda variedade Tem um vídeo aí no canal eu explicando como você pode estar comprando aqui, tanto no cartão como no boleto Mas o objetivo desse vídeo é como você rastrear a sua compra aqui após você já ter comprado, beleza? Então, eu vou ensinar o passo a passo pra vocês logo, logo depois da intro Ok, pessoal, voltamos Lembrando, é importante que você assista o vídeo até o final Pra realmente entender, tá bom? Então, eu fiz o pedido aqui de um produto, pessoal Pra gente estar acessando aqui o código de rastreamento A gente vai estar vindo aqui em perfil, tá bom? No caso, é em eu, aqui embaixo no canto inferior Você vai estar clicando e você vai estar acessando esse leque aqui de opções, tá bom? De configurações Após isso, ó, reparem que aqui em cima tem um caminhãozinho que tem escrito a receber A gente vai estar clicando nele, ó, reparem que tem uma notificação E é justamente o produto aqui que eu fiz o pedido, tá bom? E ele tá aqui pra ser entregue, pessoal E como que eu vou rastrear essa compra? Como que eu vou saber aqui onde ela já está? Pois bem, pessoal, a gente vai estar clicando nesse nome aqui azul, pessoal Que é meio que um link, tá bom? Vou estar clicando aqui e olha só A gente vai ser redirecionado aqui para o produto aqui em cima, ó Receber em 6 de maio Então, e aqui embaixo, pessoal, tem um código de rastreamento, tá bom? Aqui embaixo tá dizendo onde ele está, tá bom? Não tá muito detalhado E é por isso que a gente vai estar vindo aqui, ó Vai estar copiando o código, ó Código copiado com sucesso E você vai estar saindo aqui do aplicativo da Shopee, pessoal E a gente vai diretamente lá para o Google, beleza? E olha só, pessoal Aqui no Google você vai estar digitando aí Correios rastreamentos, tá bom? E após isso você vai estar pesquisando Porque você vai encontrar a sua compra aí pelos correios Pesquisei aqui Agora vamos dar uma olhada aqui nos resultados, pessoal Você vai estar clicando aqui nesse primeiro resultado Já tá entrando aqui A internet tá um pouco lenta, tá bom? E olha só, apareceu aqui para a gente, ó Rastreamento por objeto aqui, ó Ou por CPF Então a gente vai estar digitando aqui, ó O código que a gente pegou, tá bom? O código que eu copiei lá Eu vou estar colando aqui E vou estar clicando em buscar, tá bom, ó E após a gente estar clicando buscar aqui, pessoal Vai carregar aqui para a gente Olha só Hoje, dia 13 Tá na unidade de tratamento de Cajamar, ó Já em Fortaleza, beleza? Pra entregar aqui no interior do Ceará Então já tá em Fortaleza Talvez amanhã Ou depois de amanhã Eu já posso estar recebendo aí o meu produto, tá bom? Reparem que aqui aparece muito mais detalhadamente aí Onde o seu produto está, beleza? E aparece, pessoal Normalmente aparece aí Até o dia Que o seu produto tem para chegar, tá bom? Mas até hoje Dia 13 aqui Ainda não apareceu o dia Que vai estar chegando Mas provavelmente Até o dia 15 O produto já vai ser entregado Aqui na minha residência, beleza? Então Eu consultei aqui com o código, beleza? Lembrando, pessoal Se a primeira vez que você botar o código E clicar buscar Não der certo Você tenta novamente, tá bom? E vai tentando Se der erro aí Você tenta novamente Tenta algumas vezes Que vai estar dando certo Para você rastrear aqui o teu produto, tá bom? Como vocês podem ver Realmente deu certo Deu para mim aqui Rastrear tudo certinho, ó Lembrando, ó Lá no aplicativo da Shopee Não estava aparecendo isso aqui Em que cidade estava Só estava aparecendo Que saiu aqui de Cajamar Mas não apareceu Para que cidade ele ia, tá bom? Então aqui é muito mais detalhado Espero que eu tenha aí Ajudado vocês Se eu ajudei Não esquece de se inscrever Aqui no canal E deixar aquele like Para fortalecer, beleza? Isso me ajuda bastante Então, dito isso Até o próximo vídeo